Meio dia em ponto e a gente segue ao vivo. Boa tarde pra você, mais um SBT e você está no ar. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Hoje o programa está especial pra você que gosta de cozinhar. É, várias dicas pra facilitar a vida na cozinha. Sabe aquelas tarefinhas que a gente sempre tem que fazer na cozinha? A gente vai te ensinar de uma maneira muito mais fácil. Então não pode perder o programa de hoje, viu? Por exemplo, gente, descascar o alho. Ai, 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 né? Que coisa chata, gente. Fala sério. Depois fica aquele cheirinho na mão, o dia todo. Ah, não tem jeito. A gente vai te ensinar de uma maneira muito mais fácil. Cozinhar alimentos de uma maneira muito mais rápida. Usar também o papel alumínio da maneira correta. E fazer as frituras muito mais rapidamente, entre outras dicas. E a gente vai falar também das panelas. Como é que andam as suas panelas aí, hein? Precisa comprar um jogo novo? Mas tá caro? Você não sabe qual material você vai usar? Qual é o mais durável? Qual é o mais saudável pra sua família? A gente fica até meio confuso, né? Quando vai comprar, porque tem muita panela no mercado hoje em dia. Então, as dúvidas que você tem sobre o que usar na cozinha. E também não pode perder as dicas dos chefes, hoje no SBT e Você. Bom programa pra gente! Sim, a ideia hoje é passar dicas pra facilitar a sua vida. E quem é que não quer, né? Ter uma vida muito mais fácil? E a gente fala que dinheiro não traz felicidade, mas ele ajuda bastante, né? E que tal você ganhar dinheiro e muitos prêmios com saúde e CAP? Então dá uma olhada, porque ainda dá tempo de você comprar aqui o seu certificado de contribuição. Veja os prêmios. O primeiro deles, 10 mil reais. O segundo prêmio também, 10 mil reais. O terceiro prêmio, um carro pra você, é um Mobi. E no quarto prêmio, é você de Mercedes-Benz de LA200 Style. Além disso, mais 10 grandes chances de você ganhar com os giros da sorte. Que são mais 10 prêmios no valor de mil reais cada. E pra concorrer, basta você comprar esse certificado aqui, que tá na minha mão. É uma contribuição que custa apenas 10 reais. E você ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. Olha que bacana, gente! O sorteio é domingo agora, dia 19. Então dá tempo de você comprar ainda. Às 10 horas da manhã, é o sorteio que você acompanha ao vivo, aqui no SBT. Então já sabe, o Saúde Cap, com muitos prêmios, aqui pra São José do Rio Preto e toda a região. Compre agora o seu certificado de contribuição por apenas 10 reais. E boa sorte pra você com Saúde Cap. Já pensou? Você ganha. Aí você vai poder comprar todas as panelas que você quiser. Mas não precisa de tudo isso, não. Porque tem muita panela boa e barata no mercado também. A gente vai saber todas as dicas hoje. Com o meu convidado, o chefe de cozinha, Rodrigo Bueno. Tudo bom, querido? Tudo bom, tudo ótimo. Obrigada pela participação. Boa tarde pra você. Boa tarde, obrigado pelo convite. Imagina. Bom, todo mundo quer comprar uma panela nova. Muita gente tem sonho de consumo, principalmente quem gosta de cozinhar, né, Rodrigo? Quem gosta, nossa, mas se diverte quando vê uma panela nova no mercado aí. Quando surge algum material aí inovador, milagroso, saudável, leve, bonito, barato, colorido, né? Tem tanta panela colorida, bonita, né? Mas a dúvida é a seguinte. O que comprar, né? Tantos materiais aí. O alumínio que nunca sai de moda. O teflon, o tefal. A escura, a clara. A de vidro, né? Que uma época fez muito sucesso. Hoje a gente não vê tanto mais, né? Qual é a tua opinião aí sobre as panelas de hoje em dia? Olha, o mais interessante é assim, eu tenho que me adaptar à panela. É. Qualquer panela pode ser boa. Seja de barro, de ferro, de vidro. Só que a maior dificuldade é a adaptação àquela panela. Então eu tenho que entender. Tem as de fundo triplo, né? Que é muito, o pessoal acha um pouco complicado trabalhar, mas ela é muito boa. Eu preciso é me adaptar a ela, já que ela mantém a temperatura por um longo tempo. Por isso que as coisas às vezes queimam nela. Aham. Essa não é boa pra mim, não. Toda panela. Então toda panela pode ser boa. Eu preciso aprender a trabalhar com aquele material. Entendi. A dica boa do Renato Cinegrafista, antes de começar o programa, ele disse que a panela boa é a panela cheia. Ah, com certeza. Não é verdade? É boa a dica dele, viu? Eu gostei dessa. É verdade. Com certeza. Com certeza. E você acha que a panela tem um tempo de duração, Rodrigo? Porque tem muita gente que tem amor às panelas, né? E aquela panela que veio da vovó, então não abre mão da sua panela por nada. E usa, e usa, e usa, e usa, e usa a panela por muitos e muitos anos. Ela tem que ser substituída? Depende. Se ela for bem tratada, se for tratada com carinho, minhas avós tratavam sempre com muito carinho, né? Então ela vai passando de geração a geração, vai virando, vai passando para todos da família, vai continuando. Agora, a panela pode durar muito, desde que tratada com, realmente, com bastante zelo, limpa, sempre limpa bonitinho. Uma coisa muito importante que eu vejo as pessoas fazendo é esfregar metal, usar uma colher de metal, usar garfo para limpar. Às vezes gruda um pouco no fundo, pega a colher para raspar. Tá. E isso estraga a panela, né? Então a gente não pode fazer isso. Trabalhando ela direitinho vai durar a vida inteira. Hoje, inclusive, você vai dar uma dica de como limpar a panela, né? Ah, sim, para ficar mais fácil. Essa que você vai limpar, qual que é? É de alumínio? É de alumínio, é de alumínio. E com produtos que a gente tem em casa, hein? Muito bem. Agora, eu estou lá no mercado, Rodrigo, vou dar um presente para alguém, eu preciso escolher um jogo, né? Tem diversos preços, tamanhos e às vezes, umas que a gente às vezes até se empolga e depois vê que a qualidade não é bacana. Qual é a primeira dica que você me dá? Bati o olho na panela para saber se ela é boa, né? Porque às vezes não é só o preço que a gente tem que olhar, né? Porque às vezes você vai abrir a panela em casa e você vê que é uma porcaria, né, gente? Nossa, ela até amassa. Parece que se você bater ela na pia assim, ela vai amassar. E não vale a pena. Aí você vai pagar barato e não vai durar nada. A tua dica para ver que é uma panela de qualidade. Além da marca, né? Claro. Mas a marca influencia assim, mas hoje eu acho que toda marca tem as linhas mais comerciais e as linhas que, digamos assim, são mais tops, né? Então, assim, as panelas melhores são mais grossas. Então, na hora de comprar, pega ela, pega na panela, bate nela, vê se ela não é leve. Tive uma amiga que ela foi e comprou uma panela, um jogo de panela, porque era levinho. Ah, então. Eu sempre penso nisso também. Durou seis meses. Ai, meu Deus. Só porque era leve, né? Peso. Então, eu não queria pegar muito peso. Então, não dura. Não adianta a gente querer levar algo muito leve, porque realmente não vai durar. O ideal, realmente, é uma panela mais grossa, que mantém mais a temperatura, até porque o objetivo sempre é ter uma comida de boa qualidade, não é? Exatamente. Então, uma panela de alumínio muito fina, por exemplo, né? Uma frigideira de alumínio. Ela cai demais a temperatura. Certo. Então, se ela for muito fina, vai soltar água, se eu for fritar um bife, se for fazer algum cozimento que não é para soltar água, vai soltar água, porque a temperatura cai ou sobe muito rápida. Então, eu não tenho um controle de temperatura muito adequado. Não é à toa que as panelas de antigamente eram de ferro, eram de barro, as panelas da vovó cozinhavam no fogão a lenha, elas eram pesadonas e a comida ficava uma delícia, né? Com certeza, com certeza. Bom, gente, olha, a Tati foi até o IGA, Instituto Gastronômico das Américas, e falou com o chefe de cozinha, Lucas, por sinal, uma graça, muito simpático, gravou com a gente e vai passar várias dicas que vão facilitar a nossa vida. Começando, descascar o dente de alho. Coisa chata de fazer na cozinha, vai, fala a verdade. Mas, ó, tem essa dica aí para salvar a nossa vida, veja. Sim, a ideia hoje é passar dicas para facilitar a sua vida. Por exemplo, eu não sou uma chefe de cozinha, mas quando eu vou cozinhar em casa, eu pego o alho, a faca e já coloco aqui para te... Tá certo, Lucas? Não, 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 não. Não? Tá meio perigoso. Ah, é? Eu corto o dedo, assim? A probabilidade é grande. E como eu posso evitar esse cortar o meu dedo para facilitar a minha vida? Primeiro passo, né, na cozinha é ter segurança. Claro. Então, duas maneiras, tá? Primeira, você vai retirar essa pontinha aqui dele. Tira essa cabecinha, certo. Vai pegar a lateral da faca e dá uma boa esmagada. Esmagar sem dó nem piedade. Sem dó. E aqui, ó. Olha, gente. Ele já sai inteirinho. Olha isso. E a casca aqui. O alho e a casquinha. Isso. Só que aqui a gente percebe que ele ficou esmagadinho e tal. E se eu quero fazer ele laminado, estou parecendo uma chefe já, né? Se eu quero fazer ele cortadinho, laminado, como eu posso descascar sem esmagar meu alho? Maravilha. Vamos lá para a segunda dica do alho. Segunda dica do alho. Também pegamos o dente. Cortamos aqui a pontinha. Essa pontinha. Com um pote de vidro, com tampa, colocamos aqui dentro. Só no pote de vidro normal, de maionese, que às vezes a pessoa tem casa. Qualquer pote. De azeitona, pomito, pode ser. E aqui a gente vai chacoalhar esse vidro. Quanto tempo? 20, 30 segundinhos é o suficiente. E aqui eu posso colocar quantos dentes eu quiser. Eu posso pegar essa cabeça de alho inteirinha. Inteira. Tirar essa pontinha e colocar aí dentro. Sem problema. Ele vai sair certo, Lucas? Aqui, ó. Gente, é uma mágica. Olha isso. Tá inteirinho. E a casca aqui. E a casquinha ficou. Olha aqui. A casquinha e o alho inteirinho. A casquinha e o alho aqui na minha mão. Lucas, que mágica. Só que tem um outro detalhe que eu já aprendi e adorei. Quando termina, fica aquele cheirinho na mão, né? É. Realmente. E aí, né? É o outro jeito. E como a gente faz pra tirar esse cheiro mais rápido? Existem, né? No mercado, umas pedras de inox. Sim. Parece um alho de inox que o inox também ajuda a puxar. Mas uma dica fácil que funciona pra toda dona de casa, que vai ter em casa, que é uma torneira. Torneira. Antes de lavar a sua mão. Peguei meu alho, terminei. Isso, terminei. Eu não esfreio. Não, não, não friccione as mãos. Você leva pra torneira em água corrente. Deixa a água escorrer pelas suas mãos, com as mãos abertas, sem deixar, sem friccionar as mãos. Sem colocar detergente, nem nada. Rapidinho, 30 segundinhos. 30 segundinhos ali escorrendo. Depois disso, coloca o detergente e termina de lavar as mãos. E vai sair o cheirinho. Vai sair quase todo o cheiro já. Nessa primeira... Adorei. Já sai quase tudo. Gostei. Essa foi a primeira dica. Daqui a pouquinho eu volto com mais dicas pra vocês, porque eu preciso aprender hoje. Vou me tornar uma chefe de cozinha. Tchau. Olha isso, gente. Adorei. Então, quer dizer que você passa a mão ali na água, assim, não fricciona, o cheiro sai. Olha que maravilha. Interessante. Interessante isso. Muito legal. E você usa essas dicas lá também, Rodrigo? Agora, vocês trabalham em grande quantidade, né? E aí, como é que você faz? Ah, sim. Quando é grande quantidade, tem várias formas, na verdade, né? Eu coloco sempre o alho de molho, um pouquinho de água, deixo ele lá, a casca vai soltando. Daí, você praticamente aperta ele e ele sai. Já sai. É uma outra forma também. Também pode fazer em casa isso. Dá pra fazer em casa. Posso deixar de molho lá na água. Sim, sim. Um dia pro outro, sim? Um dia pro outro. Não, nem precisa. Ah, é muita coisa, não precisa. Dez minutinhos que ele fica na água ali e já amolece a casca, ele sai facinho. Que é um sofrimento, né? Oh, coisa chata, né? Oxe. Mas agora, você viu, né? Só não esfregar a mão ali. E a primeira coisa que a gente faz, né? Você quer esfregar, você tuxa a sabonete ali. Detergente e esfrega a mão. Você falou que tem um sabonete da hora também, né? Que veio do Japão. Sim, sim. Eu tenho uma. É uma plaquinha de metal. Ah, de metal. É uma plaquinha pequena de metal. É inox, né? Sim. E aí você esfrega o metal na mão. Ele vai oxidando aquele cheiro forte de cebola, de alho, de peixe, inclusive. Sai também. E sai também. Aí você lava como se fosse um sabonete comum embaixo da água ali. Muito bem. Ele sai. Olha aí. Legal, né? Então, você já viu que o programa de hoje está cheio de dica, né? Não desliga a TV, não muda de canal. Porque, olha, tem uma dica por bloco. Uma melhor do que a outra. E é para usar mesmo no dia a dia. Gente, você vai adorar. O intervalo está rapidinho e a gente já volta. Estamos de volta hoje dando dicas sensacionais para você que gosta de cozinhar. E a gente está facilitando a sua vida de montão, viu? Mas antes eu quero falar de lazer e diversão para a sua família. Olha que grande notícia para a gente aqui da região de Arasatuba. A Hot Planet Arasatuba Termas. Um dos maiores empreendimentos de parque aquático do país. Inaugura sua primeira fase em março. E está com condições imperdíveis nos passaportes familiares. Veja só o Flávio e o Mário na telinha. Oba! Inaugura em março a primeira fase do Hot Planet Arasatuba Termas. Passaportes familiares pela metade do preço. Só até o dia 20. Liga agora. Eu vou, eu vou. Eu vou para o Hot Planet Arasatuba. Eu vou. É isso aí, meninos. Ó, super desconto de 50% mais um ano de academia Hot Planet Fit. Gostou? Mas corre, viu? Porque é só até o dia 20. Você tem que ligar agora no 1836375000. 1836375000. Ou visite um dos plantões Hot Planet em Arasatuba. Tem no Calçadão da Marechal e também no Shopping Praça Nova. Você não vai perder essa, né? É diversão garantida para a sua família e pertinho da gente, né? Então a gente tem que aproveitar mesmo. Agora vamos lá, vamos continuar com dicas, facilidade para a nossa família. Eu tenho certeza que você tem um micro-ondas na sua casa, né? Mas olha, ele pode fazer milagres. Cozinhar legumes assim, ó. Rapidinho, sem sujeira, sem panela no fogão. E olha, fica uma delícia. Veja só, a Tati vai mostrar para a gente. Vocês não acreditam. Diz o Lucas que é possível cozinhar essa batata ou essa beterraba no micro-ondas por aproximadamente 12 minutos. Peraí, eu vou conseguir cozinhar uma batata? Se eu coloco na minha panela, demora em torno de meia hora, 40 minutos. Como que vai 12 minutos? Por conta da tecnologia do micro-ondas. Mas aí eu coloco numa vasilha, coloco água e levo para o micro-ondas? Simples saquinho de legumes. Saquinho? Não derrete? Não, sem problema. A maioria desses saquinhos são próprios, né? Para freezer e micro-ondas, então não tem problema. Simplesmente, pegamos as batatas ou a beterraba. Sim, coloca. Ou serve também para cenoura. Vou até pegar aqui e vou colocar. Serve para outros legumes. Cenoura, batata doce, abóbora, cabotiã, também sem problema. Você pode. Dá um nozinho. Já estou até aprendendo. Coloquei. Dá um nozinho. Pode dar um nozinho. Dá um nozinho. Esse saquinho, na verdade, é para proteger ela, para não ressecar. Ah, tá. Mas na verdade, nós não podemos levar assim, senão o saquinho vai estourar. É. Então, aqui eu venho e... Ah, eu faço um corte no meu saquinho. Isso. Só pegar aqui. Cortou. Abri um cortezinho. Que aí sai o arzinho também, né? Exatamente. Enquanto o ar vai saindo, vai gerando vapor, ele vai saindo e não estoura. E isso eu levo para o microondas. Levo para o microondas. Por quanto tempo? Batata, em torno de 12 minutos. Vai depender do tamanho da batata. Tá. Eu posso colocar minha beterraba junto? Aí não é ideal, porque cada uma vai ter um tempo. Não, ótimo. Aqui eu vou colocar em torno de 6 minutos, tá? Vou deixar o microondas apitar, depois eu viro elas com cuidado, porque vai estar quente. Pode pegar até no saquinho, só para virar elas. E aí nós colocamos mais 5, 6 minutos. E aí vai testando ela com a faquinha, viu? Que ela tá molinha, já tá boa. 12 minutos depois. 12 minutos. Posso colocar a faquinha? Tá mole? Pode, pode atravessar. Gente, ela tá mole. Olha isso. Batata cozinha. Pode cortar ela ao meio, sem problema. Cortar. Não sei nem cortar. Cortou. Cozidinha a batata, olha. 12 minutos. 12 minutinhos. E aí, 12 a 15, vai depender do tamanho da batata. E é bom que ela fique sequinha. Exatamente. Essa é uma dica super interessante. Para o nhoque, são duas dicas principais para manter ele levinho. Presta atenção, dica do nhoque. A primeira é a maneira de cozinhar a batata. Que já tá cozida, no microondas, sequinha pronta. Isso. Exatamente. Que fica ideal, que ela fica mais sequinha. Ela fica com a polpa seca. Certo. Outra dica interessante é o tipo de batata também. Essa daqui, na verdade, não é a batata ideal para o nhoque. Existe uma batata, tipo dela, asterix. Que é aquela rosinha por fora. Aquela lá, ela já é mais seca por natureza. Só que ela lá, você tem um resultado melhor ainda. Mas com essa aqui, a batata inglesa que vocês encontram em todos os mercados, também já ajuda demais. Certo. E aqui, já na sequência, temos uma dica super interessante. Batata cozida. Que é, não ter a necessidade de retirar a casca para usar o amassador. Ué, não tem que tirar a casquinha da minha batata? Não precisa? O descaficador, o amassador, perdão, faz isso para você. Ah, é? A gente só corta ela ao meio. Sim. Coloca no amassador de batata. Coloca no amassador, com a polpa virada para baixo. Gente, eu tô achando... Olha isso, ele não tirou a casquinha, já saiu toda. Aqui a casquinha dela, só retiro. Repito o procedimento até acabar as batatas. E se eu não tenho descascador em casa também, é muito prático. Tá facinho de tirar também. Olha aqui, ó. Ela já tá cozida, então é super fácil. Olha a casquinha dela como tá saindo. Exatamente. Facinho. O que normalmente você demora 20, 30 minutos para fazer um purê, aqui em 15 minutos você tem ele. Já tá pronto. Porque amassou, misturou ali os ingredientes. Lembrando, beterraba, cenoura, vários outros legumes. Abóbora. Abóbora, você pode fazer da mesma maneira. Agora eu vou mostrar que eu sou uma chefe de cozinha, daqui a pouco eu volto com outra dica para falar sobre o papel laminado. Eu domino de uma forma que vocês vão perceber. Me aguarde. Muito bem. Olha, e tem uma perguntinha aqui. Nessa receita da batata, ela não estoura e suja o micro-ondas? Não, porque ele fez o furinho no saquinho, então ela não estoura e não suja o micro-ondas. Não é isso? É isso aí. Se não fizer o furinho, com certeza ela estoura. É, tem que fazer o furinho no saquinho. E a batata também, ela não estoura, não. Outra pergunta aqui, antes da gente falar das panelas, que a gente já tá posicionado, que eu achei interessante, é o Ed de Aracatuba. Beijo, Ed, pra você. Ele mora sozinho. Vamos dar uma ajuda, né, pro Ed? Opa, com certeza. Ele tá perguntando como não deixar o arroz virar uma papa. E, Ed, viu? Bom, arroz não é difícil fazer. Arroz é um mistério, né, pra alguns, mas não é difícil fazer, não. O que a gente tem sempre que levar em consideração, temperatura, tá, então tem algumas formas de fazer. Aquela que eu gosto, que nunca, seja a quantidade que for, 200, né, uma xícara ou 5 quilos, a gente coloca o arroz, refoga lá o arroz. Cobre com água. A quantidade de água. Não importa o tamanho da panela. A gente vai pegar essa parte de trás da colher. Olha lá, presta atenção, Ed. É só, a gente encosta na beirada da panela e leva até o centro. Empurra o arroz com água até o centro. O arroz e a água tem que estar no mesmo nível. Ah, olha aí, eu não sabia dessa. Essa é a quantidade ideal, seja qualquer uma panela, dá certo. Ah. Quantidade de água, se tiver muito a mais, tem água demais, se tiver abaixo, coloca mais. Então, refoguei, cobri de água. Cobri o de água. Cobri. Isso. Não passa nada acima do arroz. Não passa, é. Só cobrir. Não, pode passar, vai passar uns dois dedinhos. Dois dedinhos. Uns dois dedinhos. Aí empurra. Aí pra conferir, coloca a colher lá e empurra até o centro. Certo. O nível do arroz tem que ser o mesmo nível da água. Aí é, de dica do chefe. Aí temperatura baixinha, panela tampada e deixa cozinhar até secar. Pronto, tá vendo? Facinho assim. Não vai dar. Tira uma foto depois. Ou melhor, manda pra gente aqui, né? Um arrozinho, vai bem, né? Uma hora da tarde. Eu sempre queria, eu queria ganhar uma marmitinha de alguém, viu? Melhor do que a foto, né? Porque todo mundo fica almoçando no meio dia e eu fico passando fome aqui, viu, Rodrigo? É difícil de apresentador, viu? Eu vou almoçar só uma hora da tarde. Quero ver um telespectador trazer uma marmitinha boa, mas comidinha feita na hora, né? Feita na hora. Comidinha, trazia aqui pra coitada da apresentadora. Próximo programa eu trago, então, né? Coitada da apresentadora que passa fome. Bom, vamos lá. A gente separou algumas panelas aqui. A panela que o Rodrigo usa no dia a dia, ele trouxe pra gente, pra mostrar pra você. Começando pela panela de ferro, que eu não tenho, mas eu admiro quem usa pelo peso, gente. Pelo peso. Mas ela é uma das melhores, Rodrigo. O que você indica pro dia a dia? Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com ela. Ela, lógico, que é pesada. Tem que ficar parada lá no lugarzinho dela. Certo. Não dá pra ficar mexendo. Só que ela tem um controle de temperatura legal. Ela mantém a temperatura por mais tempo do que uma de alumínio, por exemplo. Então, ela é bem bacana pra fazer. Até pra fazer um arroz mesmo nela, fica sensacional. Alguns cuidados especiais pra trabalhar, pra cozinhar com a panela de ferro, além de ter esse cuidado com a temperatura? É importante, assim, o ferro ele enferruja. Então, é interessante nunca deixar ela molhada lá, secando. Lá usou, já lava, já seca pra guardar. Nunca deixa ela úmida, senão ela pode enferrujar. Uma vez eu fui fazer um carreteiro, uma panela de ferro, uma grandona, e não deu certo por conta da temperatura. Empapou tudo porque ele ficou ali cozinhando, né? Eu desliguei o fogo e ele permaneceu cozinhando, 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 cozinhando. Então, a dica é para antes. Isso. Tanto essa panela quanto a de fundo triplo, né? Que eu não trouxe nenhuma, mas tem a de fundo triplo, que é aquela de inox, né? Ela mantém a temperatura, ela continua o cozimento por um período. É aquilo que você falou da adaptação da pessoa com a panela. Exatamente. Aí a gente tem que desligar. Vai fazer um arroz nessa? Eu tenho que desligar antes, pra ele continuar cozinhando na temperatura certa, até secar o fogo. Numa panela assim, mais fina, aí a gente já vai com o fogo até o final. Perfeito. Essa daqui qual é? Essa daqui é uma antiaderente, tá? É de alumínio, revestida. É uma panela muito boa, nada gruda nela. Tem esse tipo, né? De revestimento aqui, deixa ela antiaderente e a gente desiste em várias outras, né? Como você falou no começo, teflon, tefal, todas aquelas outras. É uma panela muito boa pra gente fazer um peixe, pra fazer um frango, que ele vai cozinhar de uma forma mais rápida e não corre risco de grudar na panela. Perfeito. Essa é uma das mais comuns que a gente vê no mercado, né? Sim, sim. Essa é a linha que eu uso em casa também, que eu acho uma panela que ela não é tão pesada. Não, ela é leve. Mas ela, mas ao mesmo tempo não é super leve, né? Exatamente, exatamente. Ela não é uma panela de baixa qualidade, né? Isso. E aí a gente nota que assim, a espessura dela aqui é uma espessura boa, não é aquela espessura fininha, né? Então ela é uma panela muito boa. Perfeito. Muito bem. Essa daqui, qual panela é? Essa daqui é uma panela revestida. Essa panela, ela foi feita pra fogão de indução, porque ela tem metal no fundo, né? Então sempre, como que eu sei que a panela é de indução? Pego um imã, coloco embaixo, grudou o imã, ela serve pra fogão de indução. Quem tá em casa e não sabe o que é um fogão de indução, Rodrigo? São aqueles fogões que tem aquela tampa de vidro em cima, elétrico, né? Ele não tem fogo. Ele só funciona com esse tipo de panela. Muito bem. Com essas outras panelas ele não vai funcionar. Entendi. Então aí tem que prestar atenção pra não comprar a panela errada também, é isso? Sim. Fogão a gás, qualquer panela serve. Certo. Nesse de indução específico. Tem que ser uma panela específica também. Tem que ser uma panela específica, isso. Muito bem. E essa daqui é a panela de cerâmica, que eu tô apaixonada por ela, e uma amiga que indicou, inclusive a Bruna. Beijo, Bruna, por essa indicação. Muito obrigada. Fui lá correndo, peguei a panela. Porque ela não gruda nada, é uma maravilha. Não gruda nada. Você indica essa panela pro dia a dia, Rodrigo? Sim, com certeza. É uma panela, como nós falamos de espessura, de peso, né? É uma panela que não é tão pesada, mas também não é leve. E é uma panela que realmente pro dia a dia ela vai servir muito bem. Claro que como todas as outras a gente tem que tomar alguns cuidados de não ficar passando metal nela, não ficar raspando com uma colher, não passar o garfo, né? Então pegar sempre com silicone ou com um polietileno. É, eu trouxe isso aqui pra mostrar que é a única, é o pão duro de silicone ou de madeira, né? Isso, exatamente. Que a gente deve usar. Isso. E essa daqui é indicada porque ela realmente não gruda. Agora, a parte de saúde, Rodrigo, existe alguma panela que é mais indicada pra saúde, que não solta resíduo, que... Teve uma época aí que todo mundo ficava falando, né? Ah, não usa aquela panela preta, né? Que tem o tefal todo preto, que vai soltando na comida conforme você vai usando. Isso ainda é mito ou ainda se fala nisso? É, se for uma panela de baixa qualidade, começou a soltar, já perdeu a panela. Acontece mesmo, então? Solta mesmo? Pode acontecer, sim. Pode acontecer. Eu mesmo comprei uma panela novinha, durou dois, três meses, ela já começou a soltar. Tá. Então pode acontecer. Começou a soltar, o resíduo ali da panela já não utiliza mais. É interessante não utilizar. Porque, lógico, né? Não vou ficar comendo aquele pedacinho de panela. Então tem que prestar atenção, né? Tem que prestar atenção. Às vezes você compra uma pretinha novinha ali linda, você acha que só porque ela é preta dá aquela impressão que nada vai grudar. Exato, exato. Mas nem sempre é assim. Se ela começar a descascar, já não dá pra usar mais. Mas não existe uma que você fale, não, essa é a mais indicada pra sua saúde. Não tem? Não, em relação de saúde realmente não tem. Pelo menos não que eu tenha esse conhecimento. Fala um da de ferro, né? Fala um pouco da de ferro, mas não acho que, pelo menos de tudo que eu já procurei, já pesquisei, não tem nada que realmente fale assim, Ah, isso foi comprovado que faz um bem pra saúde, tá? O que tem é a de alumínio, né? Que aí realmente tem algumas pesquisas que falam pra não utilizar a de alumínio, que é a que a gente mais usa, né? Então tem que tomar alguns cuidados com a de alumínio. Lavar ela direito, sempre estar ariando, sempre deixar ela limpinha, pra não soltar tanto o alumínio na comida, tá? Muito bem, e é ela que a gente vai mostrar pra você no próximo bloco, inclusive como ariar direitinho de uma maneira super fácil e também mostrar uma de paella, né? Sim, sim. Que também é bem peculiar, ok? E claro que tem mais dicas lá com a Tati. Não sai daí que a gente já volta. E hoje o SBT e você está falando sobre dicas pra facilitar a nossa vida na cozinha. Você que gosta aí de cozinhar profissionalmente ou não nos finais de semana, eu tenho certeza que você está adorando. Se você ligou a televisão agora, você pode rever todo o programa depois lá no Facebook, ok? E obrigada pela sua participação também, tanto no live do Facebook quanto no WhatsApp. Eu vou passando aqui as perguntas pro nosso chefe Rodrigo durante o programa, tá? Daqui a pouco eu vou te mostrar mais dicas e também um jeito facinho de você ariar sua panela de alumínio. Mas antes, eu quero falar do seu apartamento. Porque não adianta ter a panela se você não tem a cozinha, não é verdade? Ó, gostou da dica? Imagina só a seguinte situação, ó. Você está aqui e o seu apartamento está aqui. É o grande sonho da sua vida. Mas você olha pro seu apartamento e você fala, Puxa Mira, está tão difícil. Será que eu vou conseguir? Mas tanta gente já conseguiu. Como é que você vai ligar esses dois pontos assim, ó? Eu vou te falar. É o FGTS. Ou melhor, o FGTS Turbo da MRV, que vai ligar vocês dois. Só na MRV você usa o seu FGTS e ainda ganha um bônus de até 3 mil reais. E ainda é cumulativo com todas as outras vantagens MRV. A entrada em até 36 vezes, as mensais menores que o aluguel, ITBI e registro grátis. Sem falar na qualidade que fez da MRV a construtora número 1 do Brasil. Apartamentos com lazer completíssimo, paisagismo e muito mais, né, gente? Nas melhores localizações de São José do Rio Preto. Então, você não pode perder tempo. O FGTS Turbo MRV é por tempo limitado. Você vai fazer o seguinte, você vai acessar mrv.com.br ou ligar no 4004-9000. Esse é o caminho turbinado entre você e o seu apartamento. Ó, você não pode perder isso de jeito nenhum. Muita gente já comprou o seu MRV, eu tenho certeza que você já conhece alguém que mora em um MRV. Então, então pode ser você o próximo. Não perca essa grande chance, combinado? Bom, vamos lá, vamos continuar. Agora, você já usou papel alumínio alguma vez na sua vida, né? Você já levou na casa de alguém um bolo, um doce, uma torta, sei lá, uma maionese? E você já usou também o papel alumínio na hora de colocar alguma coisa no forno, né? Já fez aí um frango, já fez uma lasanha. Mas será que você está usando papel alumínio do jeito certinho? Aí você vai falar, mira, não tem jeito certo de usar papel alumínio. É daquele jeito que vem e acabou. Aí que você se engana, veja só. Bom, eu disse para todo mundo que eu domino a técnica do papel alumínio. E eu domino, né? Porque eu coloco aqui na batata. Não, não. Está errado? Está bem errado. Nossa, mas o alumínio tem que ficar assim brilhando dentro do forno, bonito? É, na verdade ele tem a função dele, esse lado laminado. Ah, tá. Tudo bem, falhou. Como é o correto então, chefe? Se você quiser assar alguma coisa, você vai sempre utilizar o papel alumínio com o lado brilhoso, laminado, em contato com o alimento. Ah, tá. Eu vou explicar o porquê rapidamente, vocês vão entender. Né? Embrulhei. Maravilha. O lado brilhoso está em contato com o alimento, tá? Assar, esquentar, alguma coisa que você vai aquecer, brilhoso, em contato, virado com o alimento. Sempre com o lado do alimento. O papel alumínio, ele é um espelho, né? Esse lado laminado dele. Então, o calor por irradiação entra no alimento, a hora que ele vai sair, ele tromba no espelhinho que está virado para o alimento e volta para o alimento. Ou seja, você retém mais calor aqui dentro. Ou seja, assim é mais rápido. Bem mais rápido. Da maneira que você estava fazendo, você ia retardar o processo. Por isso que quando eu colocava, demorava o volto. Agora eu entendi. Se eu pegar o alimento e envolver ele com o lado laminado para fora, o calor do forno vai tentar entrar aqui e bate no espelho e volta para o forno, em vez de entrar no alimento. Então, acaba atrasando o processo. Ah, entendi, gente. Não é porque o lado mais bonitinho tem que ficar para cima, não. Ele fica para dentro do alimento. Você sabe para que serve esse lado? Se você quiser utilizar para fora? Não. Para envolver alimentos gelados, né? Por exemplo... Eu vou na casa da vovó, vou levar uma maionese. Isso. E eu quero envolver essa maionese. Você vai utilizar o lado laminado para fora da sua assadeira. Para cima. Porque quando você tira da geladeira, vai começar a sofrer a ação do sol e de todo o calor no ambiente. Na hora que o sol bate aqui, o papel alumínio repele o calor do sol. Ou seja, vai ficar mais gelado por mais tempo. Olha que belezinha. É a única situação que você utiliza o laminado para fora. Só dessa forma. Exatamente. Entendeu? Para alimentos gelados, laminado bonitão para fora. Para alimentos que você vai aquecer e colocar, levar ao forno, laminado para dentro que vai bem mais rápido. Bem mais rápido. Acelera o processo porque ele retém o calor aí dentro. Sucesso, chefe. E nossa última dica vai ser sabe qual? Eu já te conto. Já já conto. Muito bem. Aprendeu direitinho? Olha só que dica bacana, né dona Tati? Muito bem. E olha, eu pedi uma comidinha gostosa. Ficaram com dó da apresentadora aqui. Mandaram uma mensagem. Mira, aqui é a Luana. Eu acabei de comer buchada de boi. Bem temperada com azeitona, calabresa e pimenta. Se eu pudesse, eu levava para você. Mas eu moro em Álvares Machado. Foi feito na panela de pressão. Olha só, Rodrigo. Minha vizinha que fez. Manda um beijo para ela. A Cleusa. Então, um beijo para você, Luana e Cleusa. Ai, bem que eu queria experimentar. Nunca comi buchada de boi. Será que eu ia gostar? Não sei, né? Mas eu experimentaria numa boa, viu? Porque eu estou com fome mesmo, viu? Estou com fome, fome, fome. Obrigada, viu? Vai chegar comida para mim aqui hoje ainda. Estou vendo, viu? Estou vendo que vai chegar um ranguinho daqui a pouco. Vou esperar, então. É melhor você ficar também, viu? Pergunta para você. Eu nunca mais vi as panelas de vidro. É verdade. São boas. Era um sonho. Era um sonho, quando eu era menor, a minha mãe comprar a panela de vidro para fazer pipoca. Para ver a pipoca estourar, né? Era caro para caramba, né? A panela de vidro. E mesmo, ela sumiu do mercado, né? Sabe por quê, Rodrigo? Ou não? Não. Só saiu de... Por que que saiu de linha, né? É, linha, né? Vamos dizer assim. Eu não tenho essa informação. Mas não vê mais. É difícil. Normalmente a gente vê a tampa só, né? É, que nem a que a gente estava aqui. E a panela de vidro, o grande problema dela é se adaptar, ela pode quebrar. Ela tem alguns riscos. Então, uma panela, a gente tira, não é o ideal, mas se a gente tirar ela quente do fogo, passar na água, o metal resiste. A de vidro vai estourar. Vai estourar. Então, é um risco bem grande. É melhor, né? Não fazer dessa forma. Agora, realmente, por que que saiu de linha? Não tenho essa informação. Eu tinha algumas. É, eu tinha uma também. A que eu tinha quebrou, caiu no chão, quebrou. Estava cheia de comida, inclusive. E ela vai lavar também. Inclusive, a de porcelana que eu mostrei agora há pouco também, viu, gente? Não pode tirar do fogão quente e pôr nem na pedra fria ou lavar. Ela tem que deixar esfriar no fogão para depois você lavar. Mais uma perguntinha. É da Fabiana de Rio Preto. Ela falou que tipo de panela ela tem que ter em casa. Ela vai se casar. Qual o melhor jogo? É uma questão de adaptação mesmo, isso. Acho que, assim, o kit básico, né? Eu acho que tem que ter em casa a panela de pressão. Poderia até ter trazido, né? Mas panela de pressão acho que ajuda muito, né? Para trabalhar em casa. Para algumas coisas tem que ser na panela de pressão. Feijão, por exemplo, né? Tem que ser na panela de pressão. Frigideira. Umas duas frigideiras, pelo menos. E umas três ou quatro panelas grandes, né? Médias, assim. Que ele dê para fazer. Aí tudo vai depender também do tamanho da família, né? E sem casado normalmente são só em dois, né? Então não precisa de panelas tão grandes. Panelas menores é o suficiente. Fabiana, compra tudo dessa que eu te mostrei aí de porcelana. Essa é maravilhosa. Vai devagarzinho, compra uma por vez, mas compra dela. Que maravilhosa, né? E a última perguntinha aqui, ó. É o Diego, ele quer fritar ovo. Ele quer saber qual a melhor panela para fritar ovo. Ê, Diego, chegado no zoião. Olha que legal. Panela, sim. Lógico que uma panela sem revestimento, o ovo corre o risco de grudar, a gente tem que colocar mais óleo na panela, né? Então uma panela com revestimento, teflon, ou aquelas que nós mostramos inicialmente, né? Que não grudam. Que não gruda. Melhor. Melhor coisa. Porque daí eu não preciso pôr óleo, aí sim eu uso a panela como uma questão saudável, né? Então aí dá para usar dessa forma. Você trouxe a paedeira, só para a gente mostrar aí. Trouxe a paedeira. O nome dela, né? Paedeira, dá o nome ao prato, que ela serve, né? Então a paedeira veio do nome da panela. Legal. E essa minha aqui, ela tem esse revestimento. Bem interessante que a gente tem vários modelos no mercado, né? Essa daqui é para 18 pessoas que comem, né? De uma forma tranquila, comem bem. 18 pessoas ela atende bem, né? Se forem homens que comem bem assim como eu. Dois. Aí eu uso. Brincadeira. Mas até umas 8 pessoas dá, de 8 a 10 pessoas dá tranquilamente, né? É uma panela que eu gosto muito. É engraçado que a gente quando tem a paedeira, só usa para fazer paede, né? Eu utilizo ela para fazer um bife, para fazer outras coisas também. Ela é uma panela muito gostosa de trabalhar. Inclusive para fritar ovo. É mesmo? É, com certeza. Viu só? Inclusive para fritar ovo. Só que ela é grande, né? Então... Tem que ter um fogão. Isso. Então em casa quando eu quero fazer um lanche, quando eu quero fazer alguma coisa lá para a molecada, eu uso ela como se fosse uma chapa. Boa. Põe dentro do fogão e faço o lanche dentro da... Boa dica. E ela por ser assim, ela também não gruda? Não gruda nada. Tranquila. Não gruda nada. E existe de vários tamanhos também, a gente pode escolher. Ah, existe. Existe para fazer até para 50 pessoas, enormes. Que legal. Show de bola. Boa dica. Boa dica. Então é uma panela que eu gosto exatamente por isso. Ela é flexível e dá para usar para várias outras coisas. É uma boa. Chega a ser uma frigideirona, né? Uma frigideira grande também, né? Uma frigideirona. Se não tem o dessa, tem uma frigideira grande, dá para fazer a paella também. Também. Show de bola. E aqui a nossa querida panela de alumínio. Essa lembra a panela da vovó? Não tem jeito, né, Rodrigo? Chegou a panela da vovó, né? Chegou a panela da vovó, que a gente quer ver. E essa aqui está bonita, hein? Que inveja, brilhando, brilhando. Aqui você trouxe até uns produtinhos para mostrar como limpar, talvez, a parte de dentro. O que você faz com ele. Então, assim, ó. Minha avó, ela, há muito tempo, ela tinha essas panelas e ela fazia toda a limpeza dela. Pegava, né? A areia, areava ela e deixava ela sempre um brinco, né? As panelas da minha avó eram sempre um brinco. Antigamente, elas cuidavam, né? Cuidavam das panelas. Então, assim, lógico que a gente passar areia num lugar que a gente vai fazer comida não é tão legal, né? Então, lá na minha faculdade, quando eu me formei lá no Senac, em 2005, deixa as datas para lá, né? Deixa, a gente passa. Depois, na Itália, aprendi da mesma forma a fazer, né? Morei um ano na Itália e lá também eles faziam da mesma forma. A única diferença é que aqui a gente usava o sal fino, que eu vou usar agora, e lá na Itália era um sal grosso. Então, para arear a panela, primeira coisa... Só no alumínio isso, né? É, só no alumínio. No inox também funciona, tá? Só que no inox, aí tem que ser o sal fino, não o sal grosso. Pode riscar, né? Pode riscar, tá? Nas panelas com revestimento, não. Não. Ok. Tá? O que a gente faz? Tá vendo esse preto aqui? Até deixei a minha. É de cozimento. Né? Esse... Essa... Ela vai escurecendo por conta da água que vai cozinhando. Perfeito. Para eu tirar esse preto, toda essa parte que pretejou, a gente pode usar limão, sal e a buchinha. Ó, facinho, hein, gente? Super tranquilo. Ah, não quero usar o limão. Não tenho limão. Pode ser vinagre? Pode. Tá. Também. Alguma coisa ácida. Alguma coisa ácida. O limão, ele tende a ser mais ácido do que o vinagre, às vezes. Como que a gente faz? Não vou estragar um limão inteiro, né? Então, aquele limão que sobrou lá, espremi numa salada, sobrou um pedacinho de limão, pega o limão inteiro e esfrega ele inteirinho na panela. Vai esfregando, pode espremer um pouquinho. Faz um caldinho. Faz um caldinho, esfrega. E aí, nós vamos deixar ele uns cinco minutos, mais ou menos, nesse ácido. Esse ácido vai trabalhando. Acho que em casa não dá para ver, Miriam, mas você está vendo que ele já começa a clarear? Melecou a panela. Olha só, onde está preto, ele começa a clarear já de imediato. Você não vai conseguir ver, mas parece que ele desoxida, vai? Isso, exatamente. Ele começa já na hora desoxidar aqui nos ladinhos. Ele começa a reagir com essa parte que está mais escura. Acho que em casa talvez não dê para ver. Deixa uns cinco minutinhos. Deixa lá uns cinco minutinhos para agir bastante. Sal. Não precisa ser sal em exagero. Pode ser lá, vamos pensar assim, em uma panela dessa, eu vou usar lá uma colherzinha rasa de sal. Tá. E a bucha. Tomar cuidado para não utilizar a parte áspera da bucha. Tá. Nós vamos usar a parte amarelinha. Certo. Para não riscar a panela. Tá. Fazendo movimentos circulares. Sal com o limão. Sem detergente, sem nada. Só dessa forma. Sal e limão. Só sal e limão. Perfeito. Aí a gente vai pegar, fazer isso daqui, buchinha, vai esfregando. Olha, gente, não acredito. Tá saindo. Normalmente o sal, ele começa a ficar um pouco mais escuro. Aham. Começou a ficar um pouco mais escuro, absorveu todo aquele conteúdo do limão. É que aí você tinha que ter deixado de molho e não deixou, né? Isso, exatamente. Vai misturando. A gente vai passando mais limão e vai esfregando. Sabe aquela gordura... A parte do fundo, olha, gente, já tá saindo. Olha a cor aqui do sal. Mostra a buchinha para eles, Rodrigo. Olha só. Ó. Sabe aquela gordura carbonizada, de fritura, que fica às vezes na panela? Sei, sei. É só deixar, fazer dessa forma que sai tudo. Sai tudo. Assadeira, né? A gente assa as coisas no forno. Assam o frango. O frango é terrível, né? A gente assa, ele solta aquela gordura, queima. Caramba. Deixa de molho no limão com sal e ele vai tirando, vai tirando tudo. E ó, melhor sem gastar, né, gente? Isso aqui é baratinho, né? Limão e sal é baratinho. Tanto produto aí no mercado que promete tanta coisa que você gasta um absurdo com limão e sal. Olha o pedacinho que ele fez aqui, só para a gente te mostrar. Aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Olha o brilho que já deu aqui. É que dá o reflexo das luzes do estúdio, mas para você ver já ficou bem mais clarinho que a lateral. Muito bem, Rodrigo. Muito obrigada. Amei. Sem força. Sem força nenhuma e com o lado amarelinho. Olha a cor da bucha. Com o lado amarelinho. Olha a cor da bucha. Vai saindo tudo no sal. Limão e sal, gente. Bom demais. A gente vai para o rápido intervalo, a gente volta já já com mais dicas para você. Não vai perder. É rapidinho. Quando a gente vai para a cozinha querendo fazer um prato bem gostoso, é tudo de bom. E quando a gente sabe a panela que a gente tem e tem a ajuda dela, melhor ainda, não é? Essa é a dica de hoje do SBT e você. Cuidar das nossas panelas e trazer as novidades também para facilitar o dia a dia, não é? Bom mesmo. E bom mesmo também é ganhar prêmios e o SPCAP está aqui para isso e você ainda ajuda quem precisa. O primeiro prêmio tem 10 mil reais para você. O segundo prêmio também mais 10 mil reais. O terceiro prêmio um carrão, um Mobi para você. E o quarto prêmio é você pagando de gatinho de Mercedes-Benz GLA 200 Style. Além disso, mais 10 chances de você ganhar com os giros da sorte. São 10 prêmios no valor de mil reais cada. E para concorrer é simples, gente. Basta você comprar esse certificado de contribuição que custa só 10 reais. E você ainda contribui com a Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente. O sorteio é domingo, dia 19 de fevereiro, às 9 horas. E você acompanha ao vivo aqui no SBT. Então você já sabe, é o SPCAP com muitos prêmios para você de Presidente Prudente, Arassatuba e toda a região. Compre agora o seu certificado de contribuição. Apenas 10 reais. E muito boa sorte para você com SPCAP. Aproveite. Agora, gente, todo mundo sabe que fritura não é muito legal para o nosso corpo. Mas tem muita gente que gosta da fritura, sim. E de vez em quando não mata ninguém, não é verdade? Ela é crocante, sequinha. E tem alguns cuidados que ajudam com que ela se torne menos perigosa. E também na hora de fritar, sujar menos o fogão, né? Fazer menos bagunça na cozinha. É a última dica. Vamos dar uma olhada. E na última dica, eu já conversei um pouquinho com o Lucas para não passar tanta vergonha como o alumínio. Mas eu descobri que eu estou certa. Sempre que eu vou fazer fritura, eu coloco muito óleo. Mas eu deixo fritar bastante. É isso? Exatamente. O maior erro de quem vai fazer fritura e acaba com uma fritura encharcada é querer economizar óleo. A fritura, quando a gente vai fazer por imersão, tem que imergir, tem que entrar no óleo, tem que ter muito óleo. Por quê? Se eu tiver pouco óleo, eu tenho pouco calor. Então, eu estou com óleo a 180, mas 180 graus, por exemplo, que seria uma temperatura ideal. Porém, quando eu entro com uma batata congelada, por exemplo, essa batata vai esfriar o óleo. Quanto mais óleo quente eu tenho, menos ele vai esfriar. E eu colocar, por exemplo, eu quero fritar um bife. Aí eu pego minha frigideira, coloco um fio de óleo e já coloco o bife e deixo lá. Aí você vai estar grelhando. Aí já é outra coisa. Ah, já não é a fritura. Não é fritura, são coisas diferentes, exatamente. Tá vendo? Se você for para utilizar o bife, aí é pouquinho óleo, tem que deixar aquecer bem. Agora o empanadinho, como nós temos aqui, é bastante óleo. É bastante óleo. Se usar menos óleo, você vai ter mais encharcada, porque você vai ter um óleo mais frio. Você coloca o alimento, óleo esfria. Se eu tenho bastante óleo, o óleo se mantém mais quente por mais tempo. Porque eu me senti uma verdadeira surchefe, mas agora eu quero ver como você vai colocar. Tá quente o nosso óleo? Tá quente já, em torno de 180, 190 graus, que é uma temperatura legal. E aí aqui a dica também é o quê? Sempre soltar o alimento daqui para lá. Por quê? Se eu soltar daqui para cá, qual é o risco de voar óleo em mim? Então se eu solto daqui para lá, a probabilidade, se voar óleo, voa para lá. É, eu na verdade coloco quase um monte de roupa e vou longe assim, não precisa. Não, não precisa, não tenha medo do óleo. Quanto mais perto você soltar do óleo, menos vai voar. Porque se você soltar de cima, ele vai tender a outra forma. E assim é bem mais rapidinho. Bem mais rápido. E eu tenho que virar, porque o calor se mantém. Porque o calor se mantém. Não há nem necessidade de virar. Não precisa virar. Não, porque ele está imerso, né? Então o óleo está quente embaixo e em cima. Olha que belezinha. E ele já está quase fritinho. Já está quase. É bem rápido. É bem rápido. Que maneiro. Que é justamente, esse óleo está em todo lugar, né? Ele está em cima e embaixo. Olha como ele já está bem rápido. Já está quase frito. Agora a gente aguarda só dourar. Olha só, rapidinho, o óleo quente já está pronto, Lucas. Já está pronto, tá? Eu já posso tirar? Pode retirar. A outra dica aqui, qual é? Deixa escorrer um pouquinho. Deixa escorrer um pouquinho. Coloca em uma grade e segura aqui acima do óleo por alguns segundinhos. Dez segundinhos é suficiente. Isso aí mantém o calor, né? Do óleo em volta. Vai deixar mais sequinho. Mais seco. Porque o óleo fica mais líquido quando está quente. Então ele pinga mais. Que legal. Depois eu deixo secar um pouquinho aqui, na grade ainda, para terminar de escorrer. E coloco no papelzinho. E aí que eu coloco ele, né? No papel, para poder finalizar. Sequinho. E voalá. Olha isso. E para quem não tem a gradezinha em casa, pode ficar segurando aqui um pouquinho. Pode segurar aqui em cima, não tem problema. Com uns 10 segundinhos. Exatamente. O importante é ele continuar recebendo calor. Mas não encostar no óleo, tá? Não pode encostar. É acima do óleo. Adorei, gente. Diversas dicas. Agora eu vou fazer tudo diferente em casa. Obrigada, Lucas. De nada. Valeu, gente. Tchau. Viu só que dica boa? Quero fazer um agradecimento especial ao IGA, Instituto Gastronômico das Américas. E também ao Lucas, que foi muito simpático. E adorei as suas dicas, viu, Lucas? Muito obrigada. Um beijo especial para você, tá? E olha, perguntinhas aqui e também comentários. A Bianca de Rio Preto, ela falou que adorou a dica que você deu aqui para fazer arear, panela de alumínio. Falou, nunca mais vou usar brilho. Agora eu só vou usar limão, sal e economizar. É isso aí, Bianca. Muito bem. Eu também vou usar. Mira, gostaria de saber qual a melhor forma de assar carne no forno. É a Luana de Aracatuba. Você tinha dito papel alumínio, né? Não tem jeito mesmo. É forno, papel alumínio. Olha, eu particularmente nem uso papel alumínio. É mesmo? Faço sem papel alumínio. Coloco em uma temperatura bem alta, inicial. A temperatura alta sela a carne e mantém os líquidos lá dentro. Certo. Depois abaixo, para uns 180 mais ou menos, do forno de casa. E aí deixo ele assando até chegar no ponto. Dá uma viradinha? Dá uma viradinha, se precisar, dependendo do que for. Se for frango assado, por exemplo, coloca com o peito para cima e deixa assar até o final. Ele doura primeiro, faz ao contrário do que faz normalmente, né? Certo. Porque o papel alumínio, ele desidrata um pouco, né? Então, aí, sem o papel alumínio, ela vai ficar bem mais suculenta. Então, deixa ele em uma temperatura bem alta, depois diminui e aí ele vai assando até ficar pronto. Viu só, Luana? Quem sabe, sabe, né? Não tem jeito. E aqui, a Roseli está perguntando, ela disse que acabou de ligar a TV e as panelas, enviou as panelas, né? Onde se encontram essas panelas, se nas lojas ou na internet? Nos dois lugares, tá? A gente trouxe aqui, inclusive, o Rodrigo trouxe as panelas que ele usa no dia a dia mesmo. E essas panelas que a gente trouxe, tanto nas lojas quanto na internet, né, Rodrigo? Sim, sim, sim. Minhas panelas estão até meio surradas, né? Panelas comuns. Porque são as panelas comuns que eu utilizo. E com certeza, na internet vai ter uma variedade enorme, mas todas essas panelas eu comprei aqui, em loja física. É, as que eu trouxe também, tudo loja física aqui, facinho de você encontrar. O que ele disse no comecinho do programa que você perdeu, Roseli, o bom é você se adaptar às panelas, do jeitinho que você se encaixa melhor aí na sua cozinha. Esse que é o melhor, tá? E ó, sexta-feira é o dia do gato e eu quero conhecer o seu gato, não é o seu marido nem o seu namorado. É o seu gatinho de quatro patas, tá bom? Manda a foto do seu gatinho aqui pro nosso WhatsApp e quem sabe ele pode aparecer no nosso programa, que é sexta-feira. É, amanhã. Você vai mandar aí a foto e ele pode aparecer aqui, tá? Um programa bem especial a respeito dos gatinhos. Então envia a foto aí do seu gatinho que a gente vai mostrar ele aqui no programa, tá bom? Combinado? Eu tô esperando. E Rodrigo, obrigada pela participação de hoje, foi sensacional. Obrigada por trazer aí os seus objetos de trabalho de todos os dias. E valeu mais uma vez e um agradecimento especial também ao Senac por emprestar o Rodrigo aqui pra gente. Mais uma vez, valeu. Imagina, eu que agradeço em nome do Senac e também a participação. Sempre que precisar, estamos aí à disposição pra qualquer coisa que precisar da área de gastronomia. Pode deixar aí, eu tô esperando meu almoço, hein? Opa, com certeza. Uma hora eu tô aqui morrendo de fome, você de casa também. Obrigada, gente. Desculpa as brincadeiras, hoje eu tô empolgada. Amanhã é sexta-feira e eu tô aqui a partir do meio-dia com você. Um beijo grande. Tchau.